Vai tentar tocar aqui na esquerda Para o Gilmar O toque de cabeça vai ficando com o Denis Marques E Vaniola fez o drible, ela só escolheu Bateu pro bairro, é gol GOOOOOOOL É do ABC Denis Marques Uma jogada espetacular dele Explode a torcida do ABC aqui na Areira das Dunas Aí o Denis Marques correu pra torcida Aí você vê de novo O lançamento O toque, o zagueiro tocou na bola Sobrou pro Denis Marques O gol O zagueiro passou batido E aí o Denis Marques tocou de perna direita Olhou pro canto, bateu e o Fernando Benrique Não respondeu Um pro ABC, zero para o América Marquinhos Aí você ainda não tinha falado Denis Marques ainda no segundo tempo Jogador que estava assumido Mas é uma característica que ele tem Artilheiro Sabe fazer gols Apareceu no momento decisivo E a bola vai sobrando pro Pro ABC que escolhe aqui o Somália Aí o Somália já tocou Pro Gilmar Gilmar dá bolão aqui do lado esquerdo Pro jogador Samuel Fez o drible Tocou pro Denis Bateu pro gol Gol É do ABC Denis Marques Tá marca de 19 minutos É o segundo do ABC Que jogada bonita A jogada foi toda do Samuel Quando tocou pra ele Controle da tranquilidade Tá aí de novo Escuro o negócio Levantou Tocou pro Denis De esquerda De primeira Bateu pro Barbante Dois pro ABC Zero para o América Marquinhos Boa puxada de contra-ataque Pelo Samuel Teve paciência Pra não ficar em perdimento E na dividida Consegue dar bola Pro Denis Marques O Denis Marques Com tranquilidade Fazendo o segundo gol Mas o detalhe do gol É o segundo gol Que o zagueiro do ABC O número 4 O Edson Rocha Perde na dividida Na primeira Perdeu no No